Hoje vou falar por um mangaka autodidata que se caracterizou por um grande número de gêneros em suas criações, marcadas principalmente por uma especial ênfase lírica. Senhoras e senhores, com vocês hoje, o Poeta dos Mangás. Fala galera, é Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou falar de Jiro Taniguchi, 5 mangás de Jiro Taniguchi, mangaka famosíssimo, autodidata, com uma ênfase muito interessante em suas obras. Mas é lógico, antes de eu falar eu não vou no canal, se inscreve, inscrito mangalático, ativa o sininho e deixa o like. Então Jiro Taniguchi é amplamente reconhecido na França. Ele tem uma legião de fãs e onde boa parte das suas histórias se passam, orientadas para um público adulto, geralmente as suas histórias. Suas obras se destacavam pelos personagens naturais e profundos e pela complexidade das suas histórias. Que aparentemente eram singelas, então esse é o interessante de Jiro Taniguchi. Infelizmente ele faleceu com 69 anos, deixa um legado eclético de mangás. Sua maneira emblemática de pensar ou quem sabe passear pela vida é o grande diferencial desse autor. Então pra você que não conhece nada, prepare-se porque hoje você vai dar um passeio pela vida do mangaka. O primeiro mangá que eu vou falar se chama Haruka Namashi e poderia ser traduzido como Um Bairro Distante. Uma obra bem interessante, bem legal, no seu caminho de volta de uma viagem de negócios. O nosso protagonista desse mangá decide, por um capricho, tomar um trem de volta para sua antiga cidade natal. E no momento que ele está prestando respeito à sepultura de sua mãe e tentando reconhecer a sua cidade natal, que foi transformada pelo tempo, ele é transportado de volta para um verão quando ele ainda estava na escola. Mas com toda a sua consciência da meia idade, toda a sua experiência de vida, conhecimento, habilidade, tudo isso permaneceu intacto. Então nesta viagem, através do tempo, ele compreende pela primeira vez os fardos nascidos em seu pai e as lágrimas de sua mãe. Muito legal, quem nunca desejou voltar no tempo com a mesma consciência de hoje? Quem sabe corrigir alguns erros? Quem sabe aquele abraço que você não deu no seu pai? Aquele abraço que você não deu na sua mãe? Entender um pouquinho o que eles passaram? Entender o que é ser pai? O que é ser mãe? Então, eu acredito que todo mundo já passou por isso, de chegar um momento que, poxa, se eu voltasse no tempo com a consciência que eu tenho hoje, eu ia estourar no mundo aí, ia fazer as coisas bem corretas, bem certas. E essa história sobre isso, muito legal, vale a pena você conferir esse mangá. Segundo mangá, O Homem que Passei, que foi lançado recentemente, então bem interessante. Quem perde tempo nos dias de hoje é para subir, por exemplo, em uma árvore com os pés escalços para resgatar aí, quem sabe, o brinquedo de uma criança. Dificilmente alguém faz isso, né? Ou quem sabe parar para apenas observar as aves ali numa praça, num parque. Essa é uma história que se distancia um pouco do estereótipo habitual do mangá. É bem diferente, que é onde se sucedem aí pequenas histórias sem diálogo. Então esse mangá não tem diálogo, só encontros ocasionais, o prazer de contemplação, de andar sem destino. É um mangá que te deixa com uma sensação de paz quando você termina de ler, não tem como explicar ou descrever. Então O Homem que Passei é um mangá que após você ler, você vai falar, poxa, realmente, por que eu não sento à noite, sei lá, para ficar olhando só as estrelas? Ou por que eu não vou no parque ali passear, jogar pedra em lago, pisar na poça, ficar sentado num banco de praça? Te faz refletir bem interessante, sem diálogos, ele consegue criar toda essa magia que não tem como descrever somente. Você lendo, aproveite, essa obra foi lançada aqui no Brasil, então corra para pegar, porque O Homem que Passei é uma leitura muito interessante. O terceiro é Hariyukusora, algo como Um Céu Radiante aí na tradução literal. E essa sim se passa também na França. Geralmente pensam que Jiru Taniyushi era um autor muito delicado na composição das suas obras, mas essa agora traz um pouquinho da diversidade que ele apresenta em todos os seus mangás. Uma temática que pode te surpreender. Então Hariyukusora começa com um dramático acidente entre uma motocicleta e uma van. E o motorista da van acaba por morrer e o jovem piloto da motocicleta recupera sua consciência apenas para descobrir que ele tem a mente do motorista da van. Exatamente. Aí entre o toque de Jiru Taniyushi, o motorista da van que faleceu está no corpo do jovem da motocicleta. E esse mangá gira em torno de ter uma segunda chance, uma história sobre a segunda chance e fazer o que realmente importa para você. No caso do motorista da van, ele queria muito passar o tempo com a sua família, mas infelizmente ele não poderia mais fazer isso porque ele tinha sua mente, mas o corpo de outra pessoa. Ele não seria reconhecido pela sua família. Então uma parte de reflexão muito interessante, um passeio na profundidade da vida e da morte. Hariyukusora vai deixar você pensando por um longo tempo sobre as suas escolhas, sobre reflexão. Então o interessante é que as obras de Jiru Taniyushi geralmente são focadas para o público adulto que já passou por diversas coisas, diversas situações na vida e vai passar muito mais. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente aprende que a vida é complicada, é difícil e as obras dele fazem você refletir bastante sobre o que você quer, sobre o que você fez, sobre o que você deixou de fazer. Então vale muito a pena você conhecer um pouquinho desse mangá. Quem sabe ele vai te fazer refletir e fazer o que você quer fazer hoje. Não amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. Próximo é Guardiões do Louvre, agora trazendo uma novidade boa aí pra vocês, pra galera do canal que acompanha aqui. Eu firmei uma parceria lá, o canal MangaQ com a editora Pipoca e Nankin. E eu vou dar pra vocês aí um desconto de R$10,00 na compra desse mangá, usando esse código que está aparecendo, que está no link da descrição, pra comprar na pré-venda. Então o link do mangá também está aqui na descrição. Entra e aproveita e usa esse desconto aí de R$10,00, essa parceria que eu firmei lá com a Pipoca e Nankin. Inclusive eles vão mandar aí o mangá um pouquinho antes do seu lançamento e pra mim estar fazendo o preview. Então primeiramente eu queria agradecer aí a editora Pipoca e Nankin. Estou bem ansioso com o primeiro mangá que vai ser lançado por vocês aqui. Vou fazer um vídeo aí pra galera mostrando um pouquinho. E obrigado por vocês galera, porque isso só aconteceu porque vocês estão aí assistindo, dando dicas, comentando. Talvez até foram vocês que indicaram, não sei. E firmamos essa parceria. Então aproveitem aí os R$10,00 de desconto. Link aqui na descrição. Utilize esse código. Enjoy! E basicamente a história dos Guardiões do Louvre é depois de uma excursão pela Europa, um artista japonês faz uma parada em Paris. Sozinho e com a intenção de visitar os museus da cidade. Só que ele não contava que acabaria acamada, acabaria doente em nossa cama de hotel por causa de uma febre muito alta, tendo que lidar com o sofrimento da solidão. Uma terra estrangeira, privada de qualquer recurso ou apoio, sem amigos, sem familiares, deitado numa cama sozinho. Mas quando a febre abaixa um pouco, ele inicia seus passeios e logo se perde nos monumentos e salões do Louvre, do Museu do Louvre. Onde ele deslumbra com muitas das facetas do mundo da arte. Então é uma jornada que oscila entre a alucinação, alucinações febris dele e a realidade. Inesperadamente ele se vê conversando com pintores consagrados de diversos períodos da história. Sempre guiado aí pelos Guardiões do Louvre. Então, muito legal. Como eu já disse, a editora vai enviar um mangá para me fazer um preview antes do seu lançamento. Aproveitem aí também, já tem pré-venda com desconto bem interessante. Fiquem ligados que logo logo eu já faço um vídeo detonando aí esse mangá para vocês. Agora eu vou falar de gourmet. Não se conhece praticamente nada sobre o protagonista dessa história. Bem interessante. Sabemos apenas que ele trabalha com comércio, mas que não é o típico vendedor apressado que está sempre correndo, tentando conseguir vendas. Sabemos que ele gosta de mulheres, mas prefere viver sozinho. Sabemos que é um apreciador de uma boa cozinha, mas reconhece e valoriza a comida simples, aquelas comidas de bairros. 18 pratos, 18 lugares diferentes. A cada capítulo, o personagem principal experimenta um prato tipicamente japonês e traz à tona lembranças perdidas e encontros furtivos. Enquanto aproveita aí os pequenos instantes de descanso solitário para poder saborear a sua refeição. Gourmet é uma obra interessante, talvez seja a obra mais emblemática aqui no Brasil de Jirotaniguchi. Foi lançada aqui pela editora Konrad e estou devendo um vídeo só de gourmet. É uma obra bem interessante. Acredito que cada 10 pessoas que leram, 11 gostaram. E sempre com um nível de surpresa acima do esperado para quem pega a leitura. Mas que possa parecer estranho, talvez um mangá seinen sobre comida. É aí que está, aí que mora a mágica do poeta de Jirotaniguchi. Ele faz você ficar muito interessado. Inclusive você lê o mangá e expressa que você sente os sabores ali da comida simples que ele está provando. Então te traz tudo isso à tona. Eu tenho certeza que se você, por exemplo, for de São Paulo. Se você ler gourmet hoje, você vai querer ir aí dar liberdade no final de semana. Experimentar alguma coisa tipicamente japonesa. Ela é uma comida bem deliciosa. Uma comida simples, mas muito saborosa por causa desse mangá. Ele faz isso com você. Além de trazer todas aquelas memórias boas. A comida traz isso, a comida traz memórias muito boas. Olha, vou deixar também a menção honrosa aqui para Seton. Que foi lançado aqui, mas infelizmente foi cancelado. Ele conta a história de um naturalista. Em uma caçada contra lobos em pleno final do século XIX. É um mangá meio western. Infelizmente foi cancelado. Foi lançado aqui pela Ponnini. E mais um aí para a lista de cancelamentos. Então algumas obras aí para você conhecer um pouquinho. Principalmente você que é mais velho. Mas se você é mais novo, pode se aventurar também nesse mangá. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Porque você vai passar por alguns momentos da sua vida. Talvez você lembre daquelas passagens do mangá. Se você for mais velho, você vai ler e vai falar. Uau! Caramba! Realmente é para se pensar. É bem poético a obra do Jiru Taniguchi. Então vale a pena você conhecer aí. Vou dedicar esse vídeo aí para o meu amigo Delfino. Que sempre me pediu para fazer alguma coisa sobre Jiru Taniguchi. Então está feito. Fiquem ligados que eu vou trazer aí um preview dos Guardiões do Louvre. Vale ou não vale a pena? Vou detonar aí. Vamos folhear. Vamos ver o que tem por dentro. Como é que ficou essa edição de lançamento da Pipoca e Nankin. Reitero. Aproveitem o desconto de R$10,00 somente na pré-venda. Então já pega aí. Já aproveitem. E é isso aí galera. Se você já conhece alguma coisa das obras de Jiru Taniguchi. Deixe um pouquinho das suas experiências aí com as leituras dele. Eu tenho certeza que são mangás bem interessantes. Bem reflexivos. Então pode deixar nos comentários. Eu quero saber o que você acha das obras. Se você já leu alguma delas. Deixa nos comentários aí para a gente discutir um pouquinho. Conversar sobre isso. Mas é isso galera. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Fiquem ligados. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.